Estamos de volta com o programa da E-Motor e a linha 2023 do Mitsubishi Eclipse Cross acaba de ser lançado pela montadora e a grande novidade é o design, confira! A Mitsubishi Motors apresentou ao mercado brasileiro a linha Eclipse Cross 2023, SUV compacto que traz o mesmo DNA 4x4, característica da marca dos três diamantes, com design renovado, alta tecnologia embarcada e motor turbo que garante uma excelente experiência ao volante. Produzido na fábrica da HPE Automotores em Catalão, Goiás, a linha Eclipse Cross 2023 tem como principal novidade o design externo totalmente renovado com o novo conceito Dynamic Steel Evolution, que representa uma evolução em toda a identidade visual da marca. Mais do que uma aparência atualizada, o Eclipse Cross 2023 entrega uma dirigibilidade de alto nível e a possibilidade de se explorar mais as atividades ao ar livre, de passar momentos mais próximos da natureza e das belas paisagens do Brasil, tudo por conta dos eventos, ralis e passeios que a marca promove já há 26 anos. O Eclipse Cross oferece tudo isso, aliado a muita tecnologia embarcada, sofisticação, a um prazer imenso em termos de dirigibilidade, agora com o novo design. A linha Eclipse Cross 2023 já chegou ao mercado com as seguintes versões GLSHPE, HPS e HPE-SS-AWC. É na aparência externa que o Eclipse Cross 2023 teve suas principais atualizações, a começar pela traseira, que foi totalmente redesenhada. A mudança proporcionou ao modelo um ganho na área do porta-malas de 14% em relação à versão anterior. Os faróis traseiros chegam em LED e também foram redesenhados de forma a harmonizar com o novo design da tampa do porta-malas. O mesmo ocorreu com o para-choques traseiro pintado na cor do veículo e que traz acabamentos em prata ou em black piano, nas versões HPE, HPS e HPE-SS-AWC. O Sky Plate integrado é de série e pode vir em preto ou na cor da carroceria, de acordo com a versão. Disposto acima do porta-malas, o aerofólio traseiro também foi redesenhado e chega na cor da carroceria. As laterais também mudaram e agora trazem molduras logo abaixo das portas pintadas na cor do veículo. As rodas de 18 polegadas em liga leve trazem novo design e reforçam o aspecto esportivo do Eclipse Cross 2023. A grade da entrada de ar frontal também foi atualizada, de forma a oferecer um visual mais arrojado. Ela é revestida com acabamento em black piano ou em preto, de acordo com a versão. A linha Eclipse Cross 2023 chega com uma grande variedade de cores de carroceria à disposição dos clientes. Ao todo, são sete opções diferentes. Nas versões topo de linha, os bancos dianteiros contam com ajuste elétrico e sistema de aquecimento para os dias de temperaturas muito baixas. Em todas as versões, os bancos da frente são oferecidos com design esportivo, espuma de dupla densidade, com retenções laterais e uma linha central que deixa o corpo em posição perfeita para a condução. Já os bancos traseiros são reclináveis, com oito níveis de inclinação do encosto, maximizando o conforto de quem viaja no banco de trás. Em todas as versões, o Eclipse Cross 2023 conta com o moderno motor Mivec Turbo 1.5 litro, de dupla injeção, 165 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Desenvolvido sob o conceito Dalsensheim, o propulsor entrega o torque máximo de baixas faixas de giro, proporcionando maior eficiência energética e desempenho, menor consumo de combustível e um rodar agradável. O powertrain é combinado à transmissão CVT com o sistema Invex 3, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. Para mais esportividade, o câmbio tem tecnologia que simula uma transmissão de oito velocidades, com pedal shift na coluna de direção, que permitem trocas manuais de marcha. A versão topo de linha conta com o exclusivo Super All Well Control SAWC, um sistema de controle dinâmico integrado à tração, que garante uma rodagem segura em qualquer tipo de terreno. O motorista pode optar por três modos de condução, alto, snow e gravel, dependendo das condições de cada tipo de terreno, visando melhorar a precisão na condução e estabilidade, sobretudo em vias escorregadias.